Rodrigo, Lourenço, e a defesa levou a melhor na jogada, a batida, ele estava na cara do gol e perdeu, hein, que fase, um passe desse merecia o gol, a conclusão é que não foi boa, Lourenço, Eduardo, e ele recebe em boa posição na ponta, passou pelo marcador, bola para o meio da área, Lourenço, chegou bem, recuperou a bola, partiram da defesa para o ataque, Wellington, mandou para a zona de perigo, Everton, Lourenço, a posição é boa, meteu a bola para frente, lá vem o contra-ataque, bola enfiada entre a marcação, lá vem o passe pelo alto, jogou na frente, para ver o que dá, Everton, Lourenço, Eduardo, meteu um bico nela, lá para frente, as pontas parecem ser a grande jogada até aqui, nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil, mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas,